Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Migas, vamos dar um jeito nessa juba, pelo amor de Deus, que não dá não. Gente, no vídeo de hoje, eu vou usar na minha finalização só produtos novos. Produtos assim, novíssimos. Eu não sei vocês, mas eu fico super ansiosa quando tem produto novo, eu compro algum produto novo, eu já quero usar, já quero testar. Então, hoje eu vou mostrar a finalização todinha, só com produtos novos aqui pra vocês. Então, eu vou aqui lavar este cabelo, fazer uma hidratação e já volto pra gente finalizar esse cabelo juntas, tá bom? Já volto, amiga. Peraí. Gente, olha só, a Embeleze lançou recentemente, acabou de sair do forninho, 10 finalizadores. Eu estou surtada com esses produtos, gente. São 5 finalizadores da família Enroladas, que é pra quem curte um cabelo mais volumoso. E 5 da família Tá Dominada, pra quem curte um cabelo mais controlado. Um produto que eu estou encantada é esse, óleo em creme de coco, macadamia e amêndoas. Pra geral, Novex Meus Cachos Enroladas, que é pra todos os tipos. Esse outro, gente, é o Geláqua, que também é pra geral. Tem o também da família Tá Dominado. Esse daí, gente, é um gel de controle de cachos. Novex Meus Cachos Tá Dominado. Tem o Day After Gel, que é pra geral. Dois óleos de humectação Power. Gente, eu amo óleo. E gelatina memorizadora, que é pra geral. E tem também a gelatina de brilho. E agora, gente, preciso escolher os meus produtos, né? Então, os escolhidos de hoje foram esses três. Gelatina de brilho Meus Cachos Tá Dominado. Óleo de humectação Power. E gel de controle de Novex Meus Cachos Tá Dominado. Gente, meu cabelo tá limpinho, cheirosinho. E agora, bora pra finalização usando esses três produtos novíssimos aqui pra vocês. Eu começo com o meu cabelo úmido. Eu aplico uma boa quantidade do óleo de humectação Power. E capricho nas pontas, gente. Então, antes de aplicar qualquer coisa, eu venho com esse olhinho. Esquento ele na mão. Dou uma derretida na mão. E aplico no comprimento e nas pontas, que é onde o meu cabelo é mais ressecado. Apliquei por todo o meu cabelo. Meu cabelo chupa muito óleo. As pontas do meu cabelo é muito ressecado. Então, meu cabelo chupa bastante. Depois eu venho com o gel de controle. E aplico por todo o meu cabelo. Separando em mecha por mecha. Ele é um gel, assim, bem gostoso. Ele não é pesado. E ele é muito cheiroso. E aí eu vou dividindo, assim, em mechas, ó. E vou aplicando das pontas até a raiz do meu cabelo. E eu faço isso por todo o meu cabelo. E aí eu souber. E aí eu vou pegar as pontas. E aí eu vou pegar as pontas. Vamos lá. E agora, amigas, eu venho com a gelatina de brilho. Pego ali uma quantidade, uma boa quantidade até, e aplico nas pontas e no comprimento. E vou fazendo a ativação dos cachos com as mãos mesmo, tá? Vou ativando ali os cachos. Essa gelatina, além dela deixar com brilho, eu senti que ela dá bastante definição. Então, eu gostei muito. Eu pego mais uma quantidade e aplico no comprimento e nas pontas. E aí, gente, eu deixei o meu cabelo secar naturalmente. Eu lembro que quando eu fiz essa finalização, tava quente. Então, meu cabelo secou bem rapidinho, assim. Ele já tava sequinho. E agora eu vou deixar aqui secar e eu venho aqui mostrar o resultado pra vocês. O que é esse resultado, Brasil? Gente, olha isso! Eu fiquei muito feliz com esse resultado. O meu cabelo realmente, realmente, ele está com o volume mais controlado. Já que é a real proposta dos finalizadores, né? Eu usei a família Novex, meus cachos tá dominado. E eu senti mesmo que o volume ficou mais controlado. Só que ele tá tão cheiroso, tão hidratado. E, nossa, eu gostei muito do resultado. Eu amei! Minha raiz, gente, tá um pouquinho grande, como vocês podem ver. Então, eu preciso retocar essa raiz. Mas, enfim. E, ah, gente, deixa eu falar pra vocês. Todos os produtos que eu mostrei aqui estão disponíveis no site da MBLS.com. E não se esqueçam que usando o cupom Jéssica Santini oficial, vocês ganham 10% de desconto nesses e em todos os produtos do site. Vai e arrasa, amiga! A Santini vai ficando por aqui, mas ela volta.